Vai me dizer que cê vai desistir daquele sonho que você sonhou Muita fé, o melhor tá por vir, coloca tudo nas mãos do Senhor Sei que às vezes parece impossível, ninguém falou que ia ser fácil chegar Vários vão se fazer de amiga e vão vir com palavras pra desanimar Mas não, não pode abandonar a missão Como vai saber se vai dar certo se você resolver parar? Então, acalma o coração, aproveita, reflete no som e coloca a mente no lugar